Música Gente que faz governo! Nós estamos fazendo uma rodada com prefeitos de Goiás. Prefeitos que tomam iniciativa, prefeitos empreendedores, gerando riqueza para os seus municípios, por consequência, melhorando a qualidade de vida em suas cidades. Hoje nós vamos conversar com o prefeito de uma cidade nacionalmente conhecida, que é a cidade de Pirinópolis. Prefeito Nivaldo Melo, obrigado por ter vindo, prefeito. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, essa figura simpática da mídia nacional. A bondade sua! É muito gratificante estar aqui com vocês para falar da nossa querida Pirinópolis. Pirinópolis é essa cidade que está aproximando dos 300 anos. Completamos agora 7 de outubro, 295, e lançamos uma campanha Vem 300. Como você quer ver Pirinópolis quando ela completar 300 anos? O que eu, enquanto prefeito, e você, enquanto pessoa, morador, cidadão, empresário, quer para a sua cidade, quer para a sua região? Então nós estamos chamando a população para esse questionamento. E cada um fazer a sua parte para que nós possamos ter uma cidade com um patrimônio preservado, uma beleza natural também preservada. Essas questões ambientais hoje estão muito em moda e é extremamente importante para a vida humana. Então nós estamos com esse propósito, né? Essa cidade que pulsa no coração do Brasil, é uma cidade que respira cultura, beleza, natureza, e de um povo extremamente acolhedor. Nós vamos falar de tudo isso em detalhes, mas antes eu vou fazer um preâmbulo aqui. Eu falei cidade nacionalmente conhecida, Pirinópolis, e é, e é. Mas, por qualquer motivo, pode ser que alguém não esteja juntando o nome à cidade, não esteja lembrando. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é a cidade de Pirinópolis. Então eu vou lembrar das Cachoeiras, da Cavalhada. Fala um pouquinho dessa cultura, da história de Pirinópolis, por favor, prefeito. Sim, Pirinópolis foi fundada em 1727, através do ciclo do ouro. Vivemos um período da exploração do ouro, e ali foi construído um sítio histórico. Naquele tempo chegou a aproximadamente 400 casas, e ao redor do nosso templo maior, que é a mãe da cidade, que é a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Que existe até hoje. Até hoje. É o maior templo católico do centro-oeste brasileiro. Então é uma igreja que é preservada, e hoje a cidade é tombada pelo patrimônio histórico. A gente tem essa facilidade pela proximidade com Brasília. Nós estamos a 150 quilômetros de Brasília, estamos a 120 quilômetros da capital do estado, da Goiânia. Isso, a gente viveu esse período do ouro. Depois nós tivemos um período, vamos dizer, do agronegócio, naquela época não era o agro, mas o agronegócio foi muito forte também naquela região. Naquele tempo, nós tínhamos ali o comendador Joaquim Alves, de 1830 a 1834, ele montou ali em Pirinópolis o Matutina Meia Pontense, que era o diário oficial da região centro-oeste do Brasil, o primeiro jornal do coração do Brasil. Olha que interessante. Então o Pirinópolis sempre respirou cultura, sempre foi importante dentro desse contexto. O Joaquim Alves exportava para o mercado europeu algodão e açúcar, já naquela época, praticamente 200 anos atrás. Então a gente viveu esse período. Tivemos um momento da mineração, da exploração do quartesito, que também foi muito importante para a nossa cidade. Ainda existe esse trabalho lá das pedreiras. E hoje nós estamos vivendo essa mudança, esse salto qualitativo, dentro desse conjunto arquitetônico, gastronômico, cultural, ambiental, dessa indústria do turismo. Em 2012, nós fizemos uma exposição, juntamente com Brasília, no Salão Principal da ONU, levando toda a cultura de Pirinópolis. Nós ficamos expostos ali 10 dias para 190 países. Então isso deu ainda mais uma visibilidade à nossa cidade. E também tivemos novelas feitas por várias mãos, não vou citar o nome de quem fez as novelas, mas são várias novelas, vários curtas, vários filmes, várias chamadas comerciais. E isso também ajudou a levar o nome de Pirinópolis além das fronteiras de Goiás, nacionalmente e internacionalmente, conhecida como Pirin, carinhosamente pelos brasileiros e pelas pessoas que visitam a nossa cidade. O senhor falou desse ciclo, dos vários ciclos econômicos, desse ciclo do turismo, que já vem de alguns anos, a cidade tem se preparado para cada vez oferecer melhores serviços nessa área de turismo. O senhor diria que essa é a principal área empreendedora, já que o nosso assunto aqui no programa é empreendedorismo, essa é a principal área empreendedora hoje da cidade? Sem dúvida. Eu venho da iniciativa privada, eu sei da importância, quem faz verdadeiramente a cidade acontecer não é o prefeito, são os empresários, que geram emprego, geram riqueza. Por isso nós temos um respeito pela classe de todos os empresários, do pequeno ao maior empresário da cidade. E o turismo tem uma vantagem, que não é só a pousada, não é só o restaurante. A cadeia movimenta mais de 50 segmentos e isso gera milhares de empregos, oportunizando aquelas pessoas, os filhos da cidade, que ele não tenha que sair da sua cidade para buscar emprego em outra cidade. Então hoje Pirinópolis é um polo que a gente está estendendo isso, oportunizando aos nossos irmãos vizinhos de Corumbá, Cocalzinho, de Anápolis e de outras cidades que estão próximas a Pirinópolis, a oportunidade de geração de emprego e renda para outras pessoas além do nosso município. Como é que o senhor define, o que o senhor conta para a gente hoje desse mercado de turismo ali em Pirinópolis? Pousadas, hotéis, passeios, gastronomia, que cenário que o senhor dá para a gente, por favor? Olha, Pirinópolis, as pessoas buscam muito a questão cultural da cidade, pelo que eu já falei, praticamente 300 anos de história. Então nós devemos muito para os nossos antepassados, com seus saberes e fazeres. E com isso... E tem uma festa famosa lá, né? Sim, a festa do Divino Espírito Santo, que é comemorada e admirada, a paixão dos Pirinópolinos. E a gente já virou dois séculos, né? São mais de 200 anos de história repetida da festa do Divino Espírito Santo, da encenação dos mozos de Cristão. Então isso ajudou muito levar ainda mais o nome da nossa cidade. Então esse conjunto cultural de festividades, festas religiosas, nós temos os povoados, nós temos dois distritos e oito povoados. Nós temos o povoado da Capela do Rio do Peixe, que tem uma festa popular, que celebra Nossa Senhora de Santana, e é o povoado dos Azé de Camargo e Luciano. Eles nasceram ali, ali foi feito o filme dos dois filhos de Francisco. É verdade. E é um povoado que a gente está trabalhando para que o turismo chegue lá, que gera renda, gera riqueza, ali para aquele pessoal daquela comunidade. Do lado do povoado de Capela, nós temos o distrito de Lagolândia. E ali, hoje, com esse empoderamento feminino das mulheres, ocupando os lugares que elas sempre tinham que estar ocupando, que às vezes a mulher ficava só dentro de casa. E naquela época, lá no distrito de Lagolândia, nós tínhamos a Santa Dica. A Dica, ela tinha um exército, ela comandava mais de 100 homens, e era muito forte ela. Tão forte que ela era, que ela casou com o Carioca, trouxe ele para Pirinópolis, elegeu ele prefeito da cidade, e mudou a sede do município para o distrito de Lagolândia. Então ela tem uma influência. Então também nós estamos trabalhando esse conjunto. Lá tem uma festa no meio do ano, comemora-se no dia, entre o dia 20 e 25 de julho, a festa do doce. Então todas as pessoas que chegam ali, comem doce à vontade. Tem a missa, a parte religiosa e depois... Faz dieta o ano inteiro e vai para a festa. Mas o doce é abençoado, pode comer até o diabético que não faz mal. Então nós temos ali várias ações dentro desses povoados, para poder oportunizar o homem do campo que está ali. E ao lado desses povoados que eu citei, nós temos ali a região das rotas das cachoeiras cristalinas. Isso é uma das... São os atrativos, né? E hoje os empresários tomaram, além de ter a consciência ambiental, da preservação, da importância de cuidar da nascente da água, eles estão construindo pousadas com piscinas, para que as pessoas possam ir nas nossas cachoeiras, mas para contemplação. Claro que um banho, para refrescar, vamos dizer assim, para limpar a alma, isso é muito importante. Então ali naquela região nós temos ali as araras, tem a carranca, tem a rosário, tem os dragões, tem a São Jorge. Então são várias cachoeiras, estão todas elas numa sequência. A gente chama ali Rota das Cachoeiras Cristalinas, porque corre só em cima de pedras. O ano todo a água é limpa. Então você tem essa facilidade de acesso e todo aquele conforto. Então hoje você pode ir a Pirinópolis, você vai para um atrativo, você pode hospedar lá dentro do atrativo. Você tem todas as condições. Do outro lado, nós temos o Parque dos Pirineus, que tem o pico mais alto da região central, no estado de Goiás, são 1.384 metros, é onde vem o nome de Pirinópolis, vem de Pirineus. E aí tem o Parque dos Pirineus. Alguma referência ali, aquela região dos Pirineus, norte da Espanha, sul da França? Exatamente, exatamente. Vem dessa... Porque Pirinópolis é colonizado por portugueses. Então a arquitetura nossa é uma arquitetura que remete à coroa portuguesa. E o Parque dos Pirineus, naquela região da Serra dos Pirineus, também tem várias cachoeiras. Cachoeira do Abade, cachoeira da Sandy, que a gente chama, porque quando teve a novela Estrela Guia, e aí ficou apelidado lá a Cachoeira, Cachoeira do Lazo, Cachoeira Santa Maria, e acabou que muita gente conhece lá como Cachoeira da Sandy. E temos platores ali de contemplação, de pôr do sol, festa da lua, e o pessoal admira muito aquela beleza natural. Temos do lado da Serra dos Pirineus a Cidade de Pedra, que vale a pena, faço até o convite a você para conhecer esse monumento. É uma fazenda que tem aproximadamente uns 100 alqueiros de terra, e ali você tem rochas que você olha como se você estivesse vendo um edifício, um animal. É muito bonito, é muito bonito, vale a pena conhecer. Quantas atrações, não tem? São muitas atrações nessas questões do ecoturismo, né? E agora estamos desenvolvendo, já lançamos a rota da uva, do queijo e do vinho, a primeira rota do coração do Brasil, rota dos Pirineus, para potencializar, então dentro do município de Pirinópolis, nós temos uma vinícola que hoje nós temos ali 33 mil pés de uva produzindo. Isso jamais você poderia pensar no cerrado, você fazer, produzir uva, uva de qualidade. Hoje já está fazendo o suco maravilhoso e o vinho, que também já foi lançado ali na vinícola Assunção. E temos a cidade de Corumbá, nós temos um queijo que é premiado, de um suíço que mora em Corumbá, que é o Estefano, um queijo maravilhoso. E cocauzinho também temos um vinho, o Bandeiras e o Intrépito, que é também premiado nacionalmente. Então construímos essa rota e aí está chegando outros... Rota dos Pirineus. Rota dos Pirineus. Eu ia falar mesmo para o senhor que com tudo isso que o senhor está dizendo, com o turismo, com as atrações e com o número de pousadas e hotéis que a cidade tem, inevitavelmente a gastronomia também se desenvolveu, não? Sem dúvida. Hoje nós temos ali em Pirinópolis, a gente busca lá atrás, os nossos avós, os nossos antepassados, as receitas tradicionais. Aí chegou a UEG, a Universidade Estadual, com curso de gastronomia e de turismo. Isso melhorou o prato, embelezou o prato, trabalhou melhor aquele prato. Então a gente come também com os olhos, a beleza do prato. Então isso agregou valor, potencializou a questão da gastronomia na nossa cidade. E hoje nós temos mais de 100 restaurantes. Temos restaurantes padrão de São Paulo, padrão Brasília, que o turista chega e encanta. Nós temos muitas pessoas que saem de Goiânia, vai a Pirinópolis para almoçar, passa o dia. Da mesma maneira o brasiliense. Então o brasiliense fala, Piria é logo ali. Então você tem essas facilidades, porque tem boas pistas, fácil acesso e sobretudo muita segurança. Nós trabalhamos isso em parceria com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Porque a nossa cidade, a gente está trabalhando essa questão da bike com o impacto ambiental, você deixar o seu carro e começar a pedalar. Eu sou do pedal, incentivo muito. A gente quer trabalhar. O ano que vem vai ser o ano da virada para a gente fazer junto com a nossa secretária de esporte, a secretária Amanda. Ela tem feito um trabalho diferenciado, porque a gente tinha muito o olhar do secretário só para o futebol e o esporte vai além do futebol. O futebol é a paixão nacional, mas nós temos outras possibilidades. E se tratando, pós pandemia, as pessoas ficam um pouco doentes mentalmente, então nós estamos tirando as pessoas de casa, movimentando as pessoas. E já temos estudos que foram feitos esse ano, de 2022, que aquela pessoa que saiu de casa, movimentou, participou da aula de dança, caminhada e várias outras atividades, projetos intersetoriais que a gente tem com as secretarias, a pessoa diminuiu até 50% do medicamento que ele estava tomando. Então vale a pena você investir no esporte, sobretudo nessa questão da bike. Olha, o prefeito falou para a gente sobre gastronomia. Eu vou deixar para o próximo bloco aqui, do Gente que Faz Governo, perguntar para ele a dica dele, de prato, prato típico lá, que seja incrível. Assim como nós vamos falar de todas essas atividades econômicas, como é que entra o empreendedorismo, inclusive o empreendedorismo de mulheres, feito por mulheres. Daqui a pouco no Gente que Faz Governo. Gente que Faz Governo está de volta. Nós estamos numa rodada muito interessante de entrevistas com prefeitos e empreendedores do estado de Goiás. E hoje a gente conversa com o prefeito Nivaldo Melo. Nivaldo Melo, prefeito de uma cidade maravilhosa, linda, que é Pirinópolis. Se você não conhece, vale a pena. Prefeito, a gente falou bastante da cidade, dos seus atrativos no primeiro bloco. Agora vamos falar do empreendedorismo nessas áreas em que a cidade se destacou. O turismo, principalmente, mas não só, a sustentabilidade. Como é que é o investimento em empreendedorismo, na formação de pessoas, no incentivo à abertura de novos negócios? Sim. Eu entendo que uma cidade, para ela ser boa, primeiro ela tem que ser boa para o morador. Então a gente trabalha forte na educação. As nossas escolas, desde os outros mandatos, a gente procurou investir muito. Nesse mandato, advento da pandemia, que ficou sem aula presencial, nós fizemos um investimento muito forte dentro da educação. Então nós criamos o projeto, o CLIC, porque todas as professoras, todos os alunos da rede municipal, são 2.550 alunos, recebeu um tablet. E todos os professores receberam um notebook. E todas as salas, em janeiro, vai receber uma TV de 70 polegadas, para que tenha conexão, para que o professor possa estar interagindo e essa criança recupere o mais rápido possível. Porque hoje vivemos no mundo digital. Então nós estamos fazendo esse investimento para poder recuperar as nossas crianças. Porque se você não plantar essa semente, a gente não vai ter um bom empresário amanhã. E esse menino, essa criança, trabalhada muito bem na sala de aula, com projetos intersetoriais, com ações transversais, das secretarias de educação, turismo, meio ambiente, esporte, saúde. Então nós trabalhamos as nossas secretarias, todas elas irmanadas, para que você tenha um conjunto de ações. Não só a questão pedagógica, aquilo que é importante para a nossa criança, mas ele tem que aprender o sentimento cultural da cidade, o respeito à questão ambiental, essa questão da vivência do turismo, oportunizar as nossas crianças, conhecer os atrativos. Então nós estamos formando pessoas, investindo no ser humano. Eu acho que essa criança vai nos ajudar. Dentro da casa dele, levar aos seus pais, aos seus avós, essa transformação. E sobretudo também estamos trabalhando o empreendedorismo dentro da escola. essa questão de... Isso é uma parceria com o Sebrae. E é muito importante. O prefeito que ainda não teve oportunidade, procura o Sebrae para fazer isso, buscar... Nós estamos trabalhando 4.0, o Fortalece Turismo. Então nós estamos trabalhando várias ações. O Sebrae é um grande parceiro. Eu sou muito grato ao Sebrae. Lá atrás, em 2009, quando eu ganhei a eleição, eu fui atrás do Sebrae, montei uma agência lá em Pirinópolis, para qualificar os empresários. E aí, quando a pandemia a agência foi fechada, voltamos e buscamos novamente, criamos a sala do empreendedor e está sendo um sucesso. Fomos premiados hoje com o selo prata. Isso é o reconhecimento da nossa equipe, da secretária Vanessa, que é uma pessoa que vem do Sebrae. Eu convidei ela para ser a secretária de turismo e hoje ela é a secretária de turismo de Pirinópolis. E ela é a presidente da Ancet Tour. O que é a Ancet Tour? A Associação Nacional do Secretário de Turismo do Brasil. Então a nossa secretaria hoje está muito bem representada com toda essa equipe que ela montou e, sobretudo, pessoas técnicas, pessoas que vão entregar resultado à nossa população. Essa parceria com o Sebrae surgiu, o senhor falou, em outro mandato seu. Sim, em 2009, a gente levou uma agência para lá. Dentro dessa agência, a gente tinha sala de treinamento para curso de qualificação, para oportunizar. Às vezes, o empresário não se qualifica porque ele não consegue, às vezes, pagar um bom curso. Mas nós temos a mão do Sebrae. O Sistema S é de extrema importância para fazer esse treinamento, esse projeto, para que as pessoas errem menos. Quando você planeja, você sonha. Se você não planejar, você não vai executar. Então, você tem que ter esse conjunto de ação para que o nosso empresário possa estar colocando o seu dinheiro. Não tem nada melhor para o indivíduo do que ele ter gerado o seu sustento. Eu falo que o melhor programa social que tem é o trabalho. Quando a pessoa está trabalhando, isso dá dignidade, isso traz cidadania. Isso que é o importante. E nós trabalhamos assim porque entendemos a importância. e nós estávamos dialogando aqui agora há pouco e eu disse para você, eu aprendi a respeitar a minha avó, a minha mãe e hoje a minha filha. Então, a minha equipe, a minha procuradora é mulher e de dez secretarias, nós temos seis mulheres. Então, eu tenho mais de 50% da nossa secretaria que são mulheres. Mulheres que ajudam no crescimento e no desenvolvimento da nossa cidade. Isso foi o motivo do senhor lançar lá a Semana da Mulher Empreendedora ou não? Sim, isso foi um dos fatores. A mulher empreendedora... Quando é? Ou foi só um momento? O senhor vai repetir ou não? Sim, eu mandei o projeto de lei para a Câmara criando a Semana do Empreendedorismo, tanto da mulher quanto do homem. Então, é a Semana do Empreendedor porque o sucesso foi muito grande, a procura foi muito grande, a adesão do empresário, ele viu aquilo como uma oportunidade de ele chegar dentro de uma sala, está ali o gerente do Bradesco, o gerente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Cicobi, do Banco Itaú, sentado ali à disposição para construir com ele o melhor caminho para que ele possa investir e crescer, gerar emprego e renda para a nossa cidade. E a mulher tem esse papel importante no empreendedorismo da cidade? Sim. Dona de alguns negócios, tomando a frente... Eu vou citar alguns nomes aqui. Como eu já disse, lá atrás, da Santa Dica, que é uma mulher que além do seu tempo, nós temos ali a pousada dos Pirineus, foi um divisor de águas dentro dessa construção, dessa mudança de ciclo do quartesito para o turismo. A pousada dos Pirineus é a proprietária Dona Mércia Crema, uma mulher visionária que apostou na cidade quando não tinha pousadas em Pirinópolis. Nós temos na Fazenda Babilônia, que é o engenho de São Joaquim, que era desse visionário que exportava para o exterior, e a Dona Thelma, que é uma pessoa, não sei se o senhor conhece lá, vale a pena conhecer, é um local que tem um bruxo muito maravilhoso, você chega ali, você vai comer aquilo que os tropeiros comiam. Então tem um café da manhã maravilhoso, é rico, é um almoço. Então são empreendedoras, e aí eu posso ficar aqui citando vários nomes de donas de lanchonete, donas de pousadas, de restaurantes, posso citar nome de fazendeiras, as nossas mulheres são empreendedoras, são dinâmicas, e sobretudo, são muito responsáveis com aquilo que elas pegam para fazer. E tem também um incentivo ao MEI, ao Microempreendedor Individual. Sim. Isso nós trouxemos quando foi aprovado o MEI, nós fomos uma das primeiras cidades, eu não me falho a memória, acho que foi em 2010 que a gente aprovou uma lei trazendo para Pirinópolis, porque você oportuniza aquela pessoa que às vezes ele é um pedreiro, ele é um dono de uma oficina mecânica, trazer ele para a formalidade. E é muito difícil às vezes você falar para a pessoa para ela sair da zona de conforto, ele acha que daquele jeito está bom, mas daqui a um tempo ele vira a chave, ele tem que procurar às vezes uma aposentadoria, às vezes ele machuca, e ali ele está amparado. E isso faz com que a economia do município, do estado e do Brasil ela se desenvolva e cresça. A gente tem que procurar desenvolver esse lado, porque o brasileiro ele é empreendedor por natureza. Muito bem, prefeito. Perenização dos negócios, perenização dessa iniciativa do empreendedor. Como é que a prefeitura junto com o SEBRAE ajudam? Olha, isso, eu falo que isso é um exercício diário. Se você não tiver disposição e uma boa equipe e bons parceiros, você não consegue desenvolver essa estrutura toda, porque a gente não pode trabalhar dentro de uma vertente só. Eu falo que o político ele não pode ter aquele cara de uma nota só. Então você tem que investir na saúde, você tem que investir na educação, você tem que investir no meio ambiente, no esporte, na infraestrutura, a secretaria da fazenda. Então é um conjunto de ações que leva a criar um ambiente com segurança jurídica para que o bom empresário, que a pessoa possa fazer o investimento na sua cidade. Nós estamos criando isso, essa harmonização, a paz dentro da nossa cidade. Sua dica de prato, prato típico ali da região de Perinópolis aqui no Gente que Faz Governo. Olha, eu vou responder isso com uma brincadeira. O meu avô, a gente perguntava para ele qual que era o prato típico e predileto dele. o cheio. Olha, é o arroz com piqui, o arroz com piqui, o frango com piqui, o frango com piqui, porque fica essa briga, o piqui é de Goiás ou é de Minas? O piqui é dos brasileiros. É, é isso mesmo. Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui no Gente que Faz Governo, parabéns pelas suas iniciativas, parabéns pela cidade de Perinópolis. Eu agradeço e aproveito esse espaço para convidar todos que vão assistir a esse programa encantador, essa oportunidade maravilhosa de convidar. Você que ainda não conhece Perinópolis, vem para Peri. Vale a pena, vale a pena. Prefeito do município de Perinópolis, Nivaldo Melo foi entrevistado de hoje aqui no Gente que Faz Governo numa série de conversas com prefeitos do estado de Goiás. Prefeitos que tomam iniciativa, prefeitos inovadores. O Gente que Faz Governo volta na próxima semana. Até lá.